Você já ouviu falar do caso do fantasma de Grimber? Se sim, deixa um comentário aqui pra eu saber até onde você foi nessa história, tá? Pra quem não está por dentro desse, que é um dos eventos supostamente paranormais mais famosos já registrados pela humanidade, você vai ver como o caso é complexo mesmo, viu? Eu tô falando de um caso de assassinato, em que o próprio espírito da vítima foi responsável por resolver o crime, nomeando, inclusive, o assassino. Dá pra acreditar numa coisa dessa? Não, né? Então não se inscreva de se esquecer, deixa um comentário e vem comigo, porque hoje você vai ver esse vídeo que tá sensacional. Eu sou o Tiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. O Fantasma de Grimber O Fantasma de Grimber é uma história que conta o ocorrido com o espírito de uma das pessoas que foi sepultada no cemitério de Grimber, na Virgínia do Norte, Estados Unidos. A pessoa em questão era uma jovem de apenas 23 anos, que tinha sido brutalmente assassinada por alguém que ainda estava foragido. Mas a família não tinha noção disso naquela época. Seu enterro ocorreu no último dia de janeiro de 1897. Sua mãe, Mary Jane Heister, ficou terrivelmente devastada com o ocorrido. E com muita razão, né? Como eu disse agora há pouco, por mais que alguém tivesse tirado a vida da jovem de uma maneira violenta, isso não era de conhecimento da família inicialmente, já que estavam seguindo o laudo do legista. Segundo esse laudo, a jovem teria sofrido seu falecimento por conta de complicações na gravidez, que fez ela e a criança não aguentarem o trabalho de parto. Só que família, depois, eles foram descobrir que a jovem nem sequer chegou a estar grávida. Pelo menos, não naquele momento. Antecedentes Apenas dois anos antes do terrível incidente, Mary Jane teve dificuldades com a filha, que havia sido despejada de casa pelo marido por conta de uma traição, aonde a jovem teria tido um filho fora do casamento. Quando isso aconteceu, a jovem, que estava morando com o marido em um outro estado, retornou para a casa da mãe, aonde passou a ter sua ajuda para criar a sua criança. Lá, ela teve um breve período de paz, principalmente quando conheceu Eric, um rapaz que ela se apaixonou muito e parecia estar bem disposto a ser pai para sua filhinha ali. Com apenas um ano juntos, os dois decidiram que era hora de dar um passo a mais e se casaram, aonde a jovem deixou a casa de Mary Jane, sua mãe, mais uma vez para ir viver com o Eric. Até onde a mãe sabia, a jovem estava vivendo muito bem com o Eric, porém, a próxima vez aonde ela ouviria falar sobre o casal, seria no dia em que Eric ligou para contar sobre a morte da filha. O corpo O corpo da garota foi encontrado em um parque por uma criança de pouco menos de 10 anos de idade. Ele estava lá a passeio com a família, quando se deparou com uma mulher que dormia no gramado em meio a arbustos. O garoto se aproximou curioso, questionando-se o que faria ela dormir num lugar como aquele, que parecia até desconfortável. Porém, ao se aproximar, ele percebeu que ela estava muito pálida e seus lábios estavam roxos. Uma aparência que ele nunca tinha visto em uma pessoa, o que o assustou. A criança logo achou que ela era uma bruxa ou uma feiticeira, porém, ao chamar os seus pais para o local, a criança descobriu que, na realidade, ele estava olhando para o corpo da filha de Mary Jane. Devastados Quando a família ficou sabendo do ocorrido, principalmente sua mãe e Edward, eles ficaram profundamente devastados. O sepultamento ocorreu alguns dias depois, não antes do médico legista ali fazer os seus exames para marcar a data da sua morte. Algo que apenas trouxe mais pesar para todos. Uma vez que ele constatou que a jovem teria falecido por conta de complicações na gravidez. Ah, e a criança teria ido junto com a mãe. Com um choque desses, na hora ninguém questionou nada. Apenas foram atingidos pela dor de perder a possibilidade de um longo futuro com alguém que eles amavam muito. E outro alguém que eles ainda iriam aprender a amar. Eric estava realmente muito triste com tudo, fazendo com que Mary chegasse a consolá-lo. Naquele momento, ela acreditou que tinha testemunhado o quão importante a filha tinha sido na vida dele. E além disso, naquele momento mesmo, Eric também estava tendo que lidar com a morte da esposa e da sua filha ao mesmo tempo. Dias seguintes Nos dias seguintes ao evento, Mary convidou Eric para jantar em sua casa. Durante o jantar, ela começou a notar algumas coisas estranhas. Paranormais mesmo, família. Objetos se movendo, luzes piscando, portas batendo pela casa e até uma diminuição na temperatura. É claro que na primeira vez que isso aconteceu, Mary não fez nada. Apenas imaginou que tinha dado uma esfriadinha. Porém, na terceira vez em que Eric foi até lá, nas semanas seguintes, o mesmo aconteceu. Parecia que a casa estava ficando irritada com a presença do homem. Porém, meus queridos, naquela noite, tudo iria mudar de uma vez por todas. O PESADELO Ao dormir naquela tarde, incomodada e assustada com o que tinha visto, Mary sonhou com a filha, tendo um pesadelo terrível em que a mãe via Eric batendo em sua filha. No sonho, a garota foi até ela e gritou em seus ouvidos por socorro, por ajuda e também por justiça. A mãe acordou na hora desesperada, sem saber o que fazer. Na manhã seguinte, ela chamou Eric para sua casa mais uma vez, onde ela iria tentar confirmar se estava enlouquecendo. Só que, meus queridos, Mary alega que o mesmo aconteceu, fazendo com que ela passasse a ter convicção de que o espírito revoltado da sua filha estava ainda morando com ela na sua casa. E esse espírito parecia não gostar que Eric fosse até lá. Na mesma noite da última visita do rapaz, antes de dormir, a mãe diz ter rezado, pedindo para a filha em voz alta que tentasse se comunicar com ela. Isso através dos sonhos e que também lhe contasse o que estava acontecendo. E aí, as coisas começam a ter muito sentido. O julgamento Pênus de três meses depois da morte da filha de Mary, Eric, seu viúvo, estava sentado diante de um júri, tentando provar a sua inocência ao ser acusado pela própria mãe da sua ex-esposa de ter sido abusivo com ela e causado a sua morte. O homem tentou se defender com clemência, principalmente quando a equipe de advogados de Mary alegou que ela teria supostamente recebido a informação por meio de um fantasma da filha que se comunicou com ela nos seus sonhos. Eles tentaram alegar que isso era loucura e que jamais poderia ser usado em um caso ali como prova. Mas foi aí, família, que Eric foi pego no ato. Segundo Mary Jane, ela teria recebido uma mensagem da sua filha através do seu sonho contando os abusos que ela sofria constantemente na casa de Eric, que a proibia até de ter qualquer liberdade. Ele batia nela todas as noites e se tornava cada vez mais violento, sempre que ela tentava fugir ou dizia que iria denunciá-lo para a polícia. Certo dia, a jovem decidiu que iria fugir de casa e voltar a morar com a mãe, porém Eric chegou na mesma hora completamente embriagado e começou a atacá-lo. Em sua fúria, Eric a arremessou para longe, fazendo com que a jovem batesse sua cabeça na quina ponte aguda de um armário, que foi o verdadeiro responsável por causar a sua morte. O mais bizarro de tudo é que Eric havia dado esse armário que causou a morte da jovem para Mary Jane, a sua mãe, como um presente, onde na realidade ele apenas estava tentando ocultar as provas do seu crime, ali na vista de todos mesmos. Sabe aquela ideia de que o melhor esconderijo é deixar na frente de todo mundo? Bom, ele seguiu esse caminho. Além disso, vendo que a situação iria apertar para eles, Mary Jane conseguiu convencer o legista a admitir sua participação no caso, dizendo que ele havia sido ameaçado e coagido por Eric a ajudar ele a se livrar do seu crime, ocultando ali para todos os familiares a verdadeira causa da morte da jovem. O médico teria escolhido justamente dizer que a garota tinha morrido por complicações da gravidez, para fazer a família ficar tão chocada com essa realidade, que acabasse não questionando sobre se essa teria sido a real causa da morte. Algo realmente terrível de se fazer com qualquer pessoa, né? Como ele tinha certeza de que o caso nunca acabaria sendo investigado, ele imaginou que seria prudente entregar o item para a mãe da sua falecida esposa, para que no caso disso acontecer, a arma do crime estivesse lá, em outro estado, e o caso nunca fosse solucionado. É claro que ele não contou que o próprio espírito vingativo da sua própria esposa iria persistir no nosso mundo até que conseguisse se comunicar com sua mãe e condenar de uma vez por todas quem fez isso com ela, trazendo justiça e paz para sua alma. Unânime Depois das alegações chocantes de Mary Jane, que também levou diante deles provas de que alguém havia sido machucado por aquele armário, e com o testemunho do próprio legista mudando seu posicionamento perante Eric, a decisão do júri foi unânime. Todos consideraram Eric culpado do seu crime, o que lhe fez ser condenado à cadeia. Porém, família, quando isso aconteceu, Eric foi encontrado pelo sistema por um nome diferente, mostrando que, na realidade, ele sempre havia sido um foragido, que estava preso por roubo de cavalo, tinha diversas acusações de violência e abusos causados em mulheres. Ele provavelmente teria se safado de mais um crime, e vai saber de quantos mais outros ele já não teria conseguido fugir também, né? Porém, pra surpresa de todos, o espírito vingativo da vítima não deixou barato, e lutou até que seu caso recebesse a justiça que merece. Repercussões Até hoje há muita incerteza sobre o que aconteceu no caso de Mary Jane e Eric. Há quem acredite que a mãe realmente recebeu a visita do espírito da filha, que estava ali tentando conquistar a sua justiça tão merecida. Temos uma legião de pessoas que usam esse caso de exemplo pra mostrar a existência e influência de espíritos dos nossos antepassados no nosso mundo. Acreditando que esse caso nunca teria sido solucionado da forma que deveria se não fosse pela ação paranormal da vítima. Porém, o lado mais cético das pessoas questionam muito se práticas como essa deveriam sequer serem aceitas. Já que, bom, a mãe poderia facilmente ter tido esse pesadelo por conta ali do luto, sei lá, do momento que estava passando, né? E às vezes até induzido por um calmante ou uma bebedeira. Porém, temos o caso do legista que entra ali e deixa uma interrogação gigante na cabeça de todo mundo, né? Se ela realmente foi induzida a fazer isso? O que fez o legista mudar de ideia e dizer que realmente tinha participado de algo? Hum? E a questão do armário? E a questão do homem realmente ser um foragido? Muita coisa ali que não se encaixa, né? Mas eu quero saber sim a sua opinião. Deixa ela aí nos comentários. Você acredita que esse caso é real? De fato? Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero te ver no próximo, tá? Não esqueça de deixar seu like, tá? Valeu, um abraço e até a próxima.